Dizem-nos que uma empresa produz chips para telemóveis. Numa das grandes fábricas, 2% dos chips produzidos têm algum tipo de defeito. Uma avaliação de qualidade consiste em testar 500 chips escolhidos aleatoriamente. Qual a média e o desvio padrão do número de chips com defeito nesta amostra? Então, como sempre, se quiserem, parem aqui o vídeo neste momento e tentem resolver o problema sozinhos. Depois vamos fazer juntos. Muito bem, então vamos considerar uma variável aleatória. Uma variável aleatória a que vamos chamar x, que vai ser o número de chips com defeito numa amostra de 500 chips. Muito bem, porquê que eu defini esta variável aleatória? Porque esta é a variável aleatória que nós vamos usar para calcular a média e o desvio padrão. x mede o número de chips com defeito numa amostra de 500 chips. Então, a primeira coisa importante a observar é que esta aqui é uma variável aleatória binomial. Binomial. E porquê é que sabemos que ela é uma variável aleatória binomial? Bom, por várias razões. Primeiro, porque temos um número constante, um número bem determinado de chips que nós vamos testar. Digamos, o nosso número de provas é bastante bem determinado. São 500 chips. Por outro lado, nós sabemos que a probabilidade de ter um sucesso... Bom, aqui é um bocado estranho chamar um sucesso. É uma situação onde temos um chip com defeito. Não é propriamente um sucesso. Mas, em probabilidades, é normal nós chamarmos sucesso e insucesso. E o sucesso, muitas vezes, não quer dizer realmente sucesso. Só quer dizer que temos duas situações. Vamos chamar, vamos determinar que sucesso aqui para nós... Sucesso é ter um chip com defeito. Vamos supor que alguém anda, de facto, à procura de chips com defeito. E, portanto, considera que é um sucesso ter encontrado um. Portanto, a probabilidade de ter um chip com defeito é de... E aqui dizem-nos qual é que é. É de 2%. Ou seja, é de 0,02. E vamos supor que esta probabilidade é a mesma para cada chip que nós retiremos, digamos, da nossa linha de montagem. Isso é um bocadinho estranho. Porque, se nós estamos a recolher uma amostra, é normal que nós vamos ficando com esses chips e, portanto, de certa forma, não estamos a fazer com reposição. Bem, mas vamos supor que existem essencialmente infinitos chips naquela fábrica e, portanto, não há grande, digamos, não há grande diferença de eu ter ficado com aquele chip e depois não o ter colocado de novo, digamos, no bolo de onde eu vou tirar o próximo chip de forma aleatória. Vamos supor que eles são mesmo muitos. Ou, então, vamos supor que nós tirávamos um de forma aleatória, voltávamos a colocar, voltávamos a misturar tudo e voltávamos a retirar outro. Portanto, aí já não haveria de problema. Portanto, esta probabilidade de tirar um chip com defeito é, em cada prova, é independente das provas anteriores. Vamos assumir que é independente das provas anteriores. E, portanto, a probabilidade de encontrar um chip com defeito mantém-se constante ao longo das várias provas. Muito bem, agora que nós sabemos que esta é uma distribuição binomial, vai ser mais fácil encontrar a média e o desvio padrão. Porquê? Porque nós demos uma fórmula para calcular isso para as distribuições binomiais. Nós sabemos que a média, que muitas vezes se representa assim, μx, que, na prática, é aquilo que também se chama o valor esperado de x, ou a esperança matemática, ou às vezes também se chama expectância, é um nome estranho, mas às vezes também se usa. A expectância de x, que é, no fundo, a média de x, vai ser o quê? Vai ser o n, que, neste caso, vai ser o número de testes que nós vamos fazer, às vezes, no contexto das variáveis binomiais, dizemos que é o número de provas a que nós vamos fazer, vai ser o n vezes a probabilidade de um sucesso, ou seja, 2%, 0,02. Vamos multiplicar aqui pela probabilidade de um sucesso. Bem, vamos chamar para já P, e agora vamos, então, substituir este P pelo valor que ele tem realmente concreto. Então, vamos ficar com 500, 500 é o número de provas, vezes P, e aqui P vai ser 0,02. Então, quanto é que isto vai dar? 500, ora, se fosse 100 vezes 0,02, iria dar 2, portanto, vai ficar 5 vezes 2, ou seja, 10. Esta é a nossa média. É o valor expectável, o valor que nós esperamos encontrar quando tiramos uma amostra com 500 chips. É a quantidade de chips que esperamos encontrar defeituosos nessa amostra. Muito bem, e agora queremos aqui o desvio padrão. Queremos encontrar o desvio padrão de x. Isto vai ser igual à raiz quadrada da variância, e a variância vai ser o desvio padrão de x ao quadrado. Ou seja, queremos calcular a raiz da variância de x. Bom, e nós sabemos que para uma variável binomial, isto vai ser a raiz quadrada de n, n, o número de provas, multiplicado por P, que P é a probabilidade de um sucesso, neste caso são os tais 2%, e depois multiplicado por 1 menos P. Então, neste caso concreto, vamos ficar com a raiz quadrada de quanto? De 500 vezes P, neste caso 0,02, vezes 1 menos P, neste caso vai ser 1 menos 0,02, ou seja, 0,98. E é este valor aqui que nós queremos calcular. Bom, 500 vezes 0,02, já vimos que é igual a 10, e agora 10 vezes 0,98, vai ser 9,8. Então vamos ficar com a raiz de 9,8. Há de ser qualquer coisa ali um pouco acima de 3, mas vamos buscar uma calculadora e vamos calcular aqui um valor mais aproximado de raiz de 9,8. Bom, fazemos 9,8, fazemos a raiz quadrada, bom, e se arredondarmos aqui às centésimas, ficamos com 3,13. Então, vamos ficar com aproximadamente 3,13. Isto para o desvio padrão. Se nós quiséssemos a variância de x, era simplesmente 9,8, mas pediram-nos o desvio padrão. Muito bem, espero que tenham gostado deste exemplo. Obrigado. 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 Obrigado.